Olá pessoal, eu sou o Vini e fui desafiado pelo Neo do Up Your Arsenal para jogar o Metal Slug 3 na dificuldade mais alta, ou seja, no nível Hard. Esse clássico das arcades, ou seja, dos fliperamas no Brasil, não era fácil de tudo, ou seja, quem lembra de colocar lá moedas inacabáveis não estão enganados. É verdade mesmo, aquilo era bastante difícil, mas o desafio aqui acaba por ser mais fácil porque eu tenho a versão do jogo e vou experimentar ela em casa, não tenho que estar indo para um salão de arcade porque hoje em dia está difícil. Eu por acaso não tenho nenhuma versão física do 3, tenho aqui uma do 5 da Playstation 2, mas tenho a versão para a Playstation 4. Não é a melhor versão porque tem loadings no meio do gameplay, que vocês vão notar ali quando eu colocar o vídeo do gameplay para vocês. Mas então, vamos para isso, vamos ver como é que isso ficou. 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 Ok, primeira parte aqui não foi difícil, mas eles levam muito mais tempo para morrer. Então, vamos lá. Uau, não lembrava dessa parte. Nossa, essa versão não é muito boa, na verdade. Obrigado. Coitado, os prisioneiros estão todos embaixo d'água sem ar. Boa, melhor assim. A jogabilidade aqui é meio... O submarino sempre foi difícil pra mim. A última vida? Ou não? Ok. Adoro. Tantas frases memoráveis aqui. Tantas frases. Tantas frases. Se inscreva no canal Uau Ai, son of a bitch Ahhhh! Ah, não é que eu toque! Uau! Como que era essa? Não! Ai, tá bom. Tá ótimo. Pois é, pessoal. Foi isso. Não correu, assim, muito bem ali porque acabei de resistir a uma luta mais difícil ali com os caranguejos mandando bastante as bolinhas de... de fogo, não sei o que que era, explosivo ali debaixo da água e acabei morrendo de uma forma bem besta, não é? Levei com uma bomba ali. Mas é isso mesmo. Só pra lembrar que esse é um desafio. O Neo foi convidado pro outro canal e eu vou convidar outro canal também. Na verdade, é o Romath11. Ele vai estar fazendo uma live acerca disso. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele pra vocês seguirem também e ficarem a conhecer o canal dele. E ele também vai nomear outra pessoa. Por isso, a live é nesta quinta-feira e não percam. Gostei imenso desses desafios e espero que possamos nos encontrar de novo nesse gênero de conteúdo porque é sempre divertido estar participando e, na verdade, também interagindo com a nossa comunidade. Por isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri